Novela Mulheres de Areia, quinta-feira, 12 de outubro. Damião presta auxílio ao prefeito. Isaura instrui Ruth a trocar o vestido de Raquel pelo que era dela. Clarita faz uma visita a Alemão e os dois compartilham um beijo. Munhoz retira a bala de Breno, que se encontra bem e menciona que, se o atentado foi uma tentativa de pressioná-lo, não obterão sucesso. A Laura instrui Malu a limpar as panelas. Donato tem uma conversa com César sobre os barcos, e da lua aparece para perturbá-los. César promete auxiliar Donato a lidar com seu enteado. Breno anuncia a todos que não pretende renunciar à prefeitura. André surpreende Marcos com um beijo, enquanto Sampaio observa. Se você gosta de novelas, inscreva-se agora aqui no canal Resumo Online da TV. Aproveite para curtir e compartilhar o vídeo e ative o sininho das notificações.